Pessoal, é o seguinte, primeiramente um abraço especial a todos vocês, hoje eu estou passando aqui para mostrar uma novidade que apareceu para mim aqui no nosso outro canal, né? Então o que acontece? No canal Cães Brasil, infelizmente, acredito que não tem essa opção porque apareceu aqui, mas é apenas para quem tem menos de 500 mil seguidores, né? É, menino, isso aqui é complicado. Isso é complicado, a propaganda, né? Uma bicicleta elétrica por R$179,90, gente, bacana, né? Ai, meu Deus do céu, cada coisa que hoje em dia aparece na internet, a beleza. Ah, em relação a Carol, só especial para a Carol, Carol é o seguinte, a questão do gota fatal, que o Saiba encontra só aqui mesmo na cidade, entendeu? Só aqui na cidade mesmo que encontra, não sei se o rapaz aqui que vende vai entregar pelos correios, né? Para entregar em outras cidades, mas eu vou ver com ele direitinho e te respondo certo, tá bom? Qualquer coisa eu passo o telefone dele, o contato, aí ele pode estar vendendo pelo correio, né? Aí entrega aí alguma coisa do tipo, tá bom? Então, gente, apareceu aqui na aba de monetização, aqui no promover, tá vendo? Aqui no promover apareceu essa nova opção, ó. Os fãs podem ripar seus vídeos e fazer você disparar no ranking. Será que esse negócio realmente funciona? Então, eu vou estar habilitando isso daqui agora. No outro canal não tem, porque é para menos de, né? Canal que tem menos de 500 mil inscritos. E, na verdade, é um pouco ruim, né? Acredito que todo canal poderia ter, porque tem canal que tem um milhão de inscritos e, infelizmente, pouca gente está recebendo notificações. Então, isso aqui, provavelmente, poderia ajudar outros canais também. Inclusive, mesmo, tem uns canais mesmo de tutoriais que, de vez em quando, eu dou uma olhadinha, né? Que, às vezes, a gente fica com dúvida em algumas coisas. Estou vendo lá mesmo, tem canal com mais de 3 milhões de seguidores que os vídeos estão dando 2 mil acessos. Aí, eu fico pensando, é sem lógica demais. O cara tem mais de 3 milhões de seguidores e os vídeos dão 2 mil acessos? Dentro de dois meses? Então, é um pouco complicado, né, gente? A gente tem aqui poucos seguidores nesse canal, né? Então, devagarzinho está indo. Então, quem puder ir assistir mais vídeos, compartilhar, eu agradeço muito. E agora, eu vou habilitar aqui, ó. Ripa! Opa! Pronto! Habilitei! Habilitei! Aqui embaixo tem explicando tudo como funciona, tudo certinho, né? Está falando aqui, deixa eu ver... Publique um vídeo! Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ver se dá para... Agora ficou bom, né? Agora deu para ler aí, né? Aí, ó. Os fãs vão ter até 7 dias para ripar o conteúdo depois que ele for publicado. É só usar o botão gostei. Está vendo? Como é um teste, não vai dar para fazer isso em todos os vídeos. Então, tipo assim, procura um vídeo bacana aqui no canal que você gostou e vai lá e clica, né? Está no gostei. Isso aí vai estar ajudando muito. Pedindo para incentivar os fãs, né? Aí, ó. Fãs do Brasil e Taiwan na Turquia vão poder ripar conteúdo 3 vezes por semana sem pagar nada enquanto testamos o recurso. Então, depois... Será que depois vai cobrar? Vai começar a cobrar. Por enquanto, é de graça, né? No caso. Então, meta o dedo aí, viu, gente? É só ir no gostei. Vai nos vídeos aí no gostei e clica. Pode clicar em vários aí, né? Vai clicando aí. Porque vai que no vídeo que você clica talvez não está habilitado, mas nem outro, tá? Dá uma olhadinha aí porque como já está habilitado aqui no canal, isso vai ajudar muito. Tá bom? Então, ó, veja o impacto. O vídeo vai aparecer no ranking da semana. Se ficar entre os 100 primeiros, tá vendo? O conteúdo mais ripado fica em destaque no YouTube. Olha que legal, né? Então, parabéns aí ao YouTube. Estou gostando de ver. Assim é bom. Só que o interessante é porque que canal pequeno que está aparecendo, né? Menos de 500 mil seguidores. Porque que o canal grande que o pessoal não recebe quase notificações, por que que não tem também essa opção? Né? Então, isso aqui poderia ter para ajudar o pessoal a bater suas metas. Porque quando a pessoa se inscreve no canal, ativa as notificações, eu acredito que ele quer receber os conteúdos, né? Aí a partir do momento que ele não recebe os conteúdos, recebe muito pouco, vai passando o tempo depois e ele não vai ficar assistindo direto. Vai acabando a frequência, né? Porque vai aparecendo outras notificações, aí vai assistindo outras coisas, né? Então, ajuda a gente aí, YouTube. Coloca essa mesma opção no outro canal também. Isso daí vai estar ajudando. No outro canal que eu falo o seguinte, canais acima de um milhão de seguidores. Tá bom? Então, isso daí pode ajudar muito. Então, enquanto não temos lá no outro canal, a gente está aqui olhando o que está disponível aqui para esse canal, né? Então, por gentileza, clique nesse joinha para poder estar fortalecendo. Desde já agradeço muito. Um forte abraço. E vamos ver o que isso aí vai dar, né? Todo dia, se der, gente, entra aí e clica no joinha para poder estar fortalecendo, né? Aí, ó. Está falando aqui que... Está vendo? Os fãs vão ter até sete dias para ripar o conteúdo depois que ele for publicado. Ou seja, deixa eu ver esse negócio aqui. Pera aí, deixa eu ver direito aqui esse negócio aqui. É, então quer dizer que todo dia pode dar um clique, né? Em um vídeo, por exemplo, né? É só usar o botão gostei. Como é um teste, não vai dar para fazer isso com todos os vídeos. Ah, tá bom. Então, tipo assim, a pessoa entra no vídeo e clica no gostei, beleza? Só que se ela sair clicando em todos, todos os vídeos, não vai funcionar. Mas, pelo visto, em alguns, sim, né? Está falando aí que não vai dar para fazer isso com todos os vídeos, todos, né? Mas muitos, com certeza, vai funcionar. Então, mete o like aí nesses vídeos, tudo que tem no canal aí para poder estar fortalecendo todo dia, né? Está vendo aí que vocês vão ter até sete dias, gente? Sete dias. Então, todo dia, acordou antes de tomar o cafezinho, vem aqui no canal, deixa o like aí para poder estar fortalecendo. Porque, dependendo, se, por exemplo, isso aqui funcionar bacana aqui, eu posso estar pegando divulgação do nosso outro canal e jogando aqui, entendeu? Aí, joga aqui, porque esse canal, mesmo ele sendo menor, ele tem essa função que agora está habilitada e pode estar ajudando o nosso outro canal, né? Então, desde já, muito obrigado. Abração especial para todos os membros e membras do canal. Que Deus abençoe grandemente, né? Também do nosso outro canal. E agora temos essa nova opção aqui, tá certo? Hoje mesmo eu ia soltar uns vídeos dos cães ali, que hoje a gente estava fazendo o manejo ali, foi bem interessante, né? Só que aí, depois, na hora que eu fui mexer no computador, infelizmente aí, deu um pau no cartão e não consegui abrir o cartão de forma alguma. Então, depois eu vou estar vendo o que aconteceu. Eu acho que eu perdi o cartão. Aí já era, né? Então, eu vou estar vendo direitinho, por isso que eu não soltei vídeo no outro canal, né? E nem nesse, hoje, né? Mas eu vou procurar estar atualizando. Por isso que eu fiz também no outro canal, Cães Brasil, né? Quem está seguindo, segue lá Cães Brasil. A gente fez também aqui, usando o próprio computador, porque estava travando também, que o HD estava muito cheio. Aí eu tive que apagar as coisas e mostrei também qual é a pasta, né? Que enche muito de arquivos ali, quando a gente mexe com a edição. E mesmo a gente apagando os vídeos, infelizmente, acaba ainda enchendo o HD. Então, é complicada a situação, né? Então, gente, é isso daí. Mete o joinha, né? Mete o dedo no joinha aí, para poder estar fortalecendo em relação a isso. Vamos ripar esse vídeo aí, vamos ver o que vai dar, tá certo? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado por ter acompanhado até agora. E muito obrigado também a todos vocês que clicaram no joinha. Se você ainda não clicou no joinha, é de graça, gente. Clica no joinha aí, para poder estar fortalecendo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.